Fala galera, Isa Dutra falando. E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro já inicia a semana duplamente de luto. Olha o estado que ficou, a viatura da Preve Palhada, que pertence ao 20º Batalhão da Polícia Militar, aqui na Baixada Fluminense e Mesquita. Os policiais foram acionados para cumprir uma ordem de operação e foram recebidos covardemente a tiros. E infelizmente o cabo L. Lopes e o cabo Cardoso foram alvejados e se encontram mortos nesse momento. Isso tudo é resultado de uma legislação penal fraca que favorece ao crime, que incentiva a prática criminosa dentro do estado, que faz com que ser bandido seja vantagem dentro do Brasil. Isso é fruto da inversão de valores que nós temos, onde hoje vivemos um tempo de bandidolatria, onde os direitos humanos, a OAB, considera esses vermes, esses bandidos, esses demônios, vítimas da sociedade, que são simplesmente influenciados pelo ambiente onde eles vivem. Para mim, o lugar de bandido ou é na cadeia ou é no cemitério. Que a justiça seja feita, porque ninguém aguenta mais. O policial não aguenta mais. A família do policial não aguenta mais. O povo não aguenta mais.